O Otago Acer está aqui na Câmara Federal e hoje estou conversando aqui com o deputado federal Rubens Ottonis, do PT de Goiás. E nós estamos aí, deputado, e acompanhamos muito a questão da reforma, onde o senhor teve um belo trabalho, acompanhou a fundo. Qual a avaliação do senhor sobre essas votações, o que foi feito da reforma, qual a avaliação do senhor? A minha avaliação, Jeová, é que a reforma política que foi votada aqui na Câmara, ela está muito aquém das necessidades da sociedade brasileira. Está muito distante daquilo que nós precisamos, do que a gente quer para fortalecer a nossa democracia. Mas, de qualquer maneira, tivemos alguns avanços, apesar de pequenos, e conseguimos barrar, o que eu vejo mais importante, barrar alguns retrocessos que a direita queria fazer aqui. Então, só o fato de nós não termos deixado aprovar o Distritão, que era um desejo que eles tinham, já foi uma grande vitória. Porque o Distritão seria um retrocesso, seria um atraso, prejudicaria mais ainda o sistema nosso, que já é um sistema falido. Eles queriam também voltar com o financiamento das empresas, o que seria um absurdo, porque nós estamos vivendo todo esse processo de corrupção no país, graças ao dinheiro das empresas privadas, que não apenas contribuíam nas campanhas, mas financiavam, investiam nas campanhas, buscando depois retornos, desviando dinheiro público. Então, nós não poderíamos aceitar que voltasse o financiamento das empresas. E conseguimos barrar essas duas coisas. Barramos o Distritão, barramos também o financiamento das empresas privadas. E um avanço que nós tivemos foi acabar com as coligações proporcionais, mesmo que seja para 2020, mas acabar com as coligações proporcionais fortalece o processo da democracia. Também garantir uma maior igualdade na disputa eleitoral, tendo um fundo público que possa garantir que aqueles candidatos que não são enricados, aqueles candidatos que não têm altas posses também possam disputar com chances de ganhar a eleição. Então, tudo isso eu vejo que foram alguns avanços, apesar, como eu disse, de ser modesto. O presidente Temer vetou algumas das matérias que foram aprovadas na Câmara e no Senado e piorou ainda a reforma. A reforma já era ruim e ele vetando, ele piorou ainda mais, porque os vetos que ele fez foi para favorecer, para privilegiar aqueles que têm maior apoio financeiro. Então, com o veto dele, ele permitiu que os tetos de doação sejam maiores e também que os candidatos não têm limite para gastar na sua campanha. Só tem o limite do teto da campanha, mas ele pode gastar até 100% do seu bolso, o que faz, o que dá um desequilíbrio muito grande nas campanhas. Então, eu vejo que, infelizmente, ainda não foi a reforma política que nós precisamos. Nós precisamos de uma reforma política que venha para fortalecer a democracia. E para fortalecer a democracia, nós precisamos diminuir a influência do poder econômico na escolha dos nossos representantes. Nós não podemos admitir que os nossos representantes, sejam no município, no Estado ou na federação, sejam escolhidos pelas posses, pelo dinheiro que tem no bolso, pela estrutura que tem na campanha. O contrato de volta, né? É. Ele tem que ser escolhido pela ideia, pela proposta, pelos projetos. Pelo coletivo. Pelos compromissos que ele tenha com a comunidade. Infelizmente, ainda não é assim. O Jornal Taguacei tem acompanhado muito com o senhor e, na realidade, o senhor tem uma agenda extensa. Além da Câmara, uma agenda muito grande em todos os municípios de Goiás. Qual é a previsão do senhor de fazer uma agenda no Nordeste Goiano? Olha, a nossa previsão é de, a cada semana, a cada final de semana, nós estarmos numa região diferente. E a nossa previsão é que, na nossa agenda, é que no segundo final de semana de novembro, nós estaremos fazendo um dos roteiros nossos do Nordeste Goiano. O roteiro que passa por Alvorada, por Simulândia e vai até Posse. Então, sairemos de Formosa e faremos 13 municípios em três dias. Então, atendendo a essa região. E depois, em dezembro, nós atenderemos a outra região do Nordeste Goiano, saindo também de Formosa, mas aí passando por São João da Aliança e indo até Campos Béus. Deputado, o Jornal Taguacei agradece. Estamos aí. E sempre que tiver oportunidade, nós estamos levando essa informação a todos os seus eleitores e aos goianos, todos os goianos que acompanham muito o senhor e a sua agenda, que o senhor é um deputado que trabalha muito. Nós estamos aí acompanhando o senhor. Um grande abraço a vocês. Parabéns pelo trabalho.